Vai, filho! Pula daí, filho! Pula! Será que eu vou conseguir pular? Olha, você é filho do Homem-Aranha, filho! Você tem que aprender a fazer as coisas direito! Vou ter que chamar uma babá pra te ensinar! Oi, mulher-aranha! Mamãe, você pode me ajudar a pular? Será que eu consigo? Ela não é sua mãe, filho! A sua mãe é a Gwen, seu idiota! Ela é a Mulher-Aranha! Sim, eu sou uma mulher-aranha e eu acabei tendo essa situação aqui e eu pensei comigo que eu sou a melhor pessoa pra poder ensinar o seu filho! Com certeza, é! Ela é minha ex-namorada, que não deu certo! Olha só! Eu não valorizo ela, papai! Cala a boca, criança! Deixa eu conversar com a babá! Vem, babá! Isso, babá! Olha só, deixa eu falar com você! Olha só, Mulher-Aranha! Você quer ser a babá dessa criança aqui e ensinar ela a virar um super-herói, né? Ele pular! Criança pular! Meu Deus, não! Olha só, eu consegui me ajudar essa criança porque ela tá toda desenformada! Como é que você ficou daquele jeito? Tô desenformado e eu preciso ser formado! Por isso, vamos pegar o helicóptero! Volta aqui, tá vendo como é que ele é? Ele é desenfreado, ele não para não! Olha, criança, volta aqui, bebê-Aranha! Superação! Olha o que eu faço com esses caras, papai! Criança, eu gostei a sua babá e vou te ensinar a ser um Homem-Aranha! Eu não quero babá! Eu quero! Ele não quer o homem! Lugar de criança não é em helicóptero! Lugar de criança é com a babá porque o pai já tá de saco cheio e a mãe tá trabalhando, entendeu? Tá bom! Eu vou ter que comprar um tablet pra te distrair pra eu não precisar te educar! Ipad, Ipad! Que Ipad, bebê? Você não merece um Ipad! Eu preciso de um Ipad! Ai, meu Deus, tá! Babá, quanto é que você cobra pelo dia de cuidar dessa criança aí? 16 mil reais! Tá ótimo, pode ir, barato! É! Sim, sim, sim! Implante capilar tá on! Babá, babá, você vai me ensinar a virar o Bebê-Aranha de verdade? Sim, bebê, pode confiar, olha só, você tem que se concentrar! E, Samuel, você sempre te deixa muito feliz! Ah, eu sei! Você vai conseguir mamar! Eu gosto muito de mamar! Vai, fecha o joguinho, se concentra, pensa no mamazinho! Tete! Abre o olho, adoro, abre! Abre a ponta, joga a teia! Tu vai dar certo! Teia! Que criança! Ah, pra mim, babá, você acha que eu tinha paraquedas, babá? Cadê você, babá? Cadê meu dedê? Eu quero meu dedê! Cadê meu dedê, babá? Eu quero meu dedê! Ai, que terrível que você é, olha só! Eu acho que você me estuda errado, você deve estar pensando em outra coisa! A minha querida tia tem um dedê! Oh, tia, me dá um dedê! Eu quero um dedê! Tia, vamos ver se ela tem um dedê! Puta ali! Oi! Oi! Lança! Yeah! Olha só, tia! Olha só, bebê! Bebê, eu não tenho nada pra te dar! Ó, tô falando telefone com meu bof, tá bom? Se me dá licença, que eu tô com meus óculos incríveis! E o que essa mulher tava tendo palma na minha frente? Tá me achando gana de palhaça? Tá me achando gana de palhaça? Você achou que tava me achando gana de palhaça? O que é isso? E tá ali, calou a boca! Olha só, tia! Vamos para o nosso próximo desafio! Vamos! Ai, eu vou sair correndo, criança nojenta! Tia, tia! Ô, babá! Olha, o que você vai me ensinar agora? Aqui em cima do cocoroco! O que vai me ensinar? Ah, você dá um super pulo! Você tem que olhar pra você pra tentar fazer igual, tá bom? Tá, eu vou observar bem você, tia! Vai! Aí você vai! Aqui, ó! Se concentra em algo que você gosta muito e pula! Nossa! Caraca, tia! Você caiu nos braços do Cristo! Sim! Vem, bebê, a sua vez! Deixa eu ver! Ô, tetê, tetê! Tô pensando no tetê! No tetê da tia! Ah! 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 Foi bom! Foi péssimo! Ah, tia! Agora eu... Dó! Ah! Eu achei... Eu sou o Cristo Redentor! É o Cristo! Como assim? Vamos até o braço igual uma formiguinha! Eu vou fazer o milagre! E o bebê-aranha vai aprender a pular alto! Sima lá, sima lá! No nome do Senhor! Amém! Ah! O que? Não tem nada, tia! Será que eu devo testar? Vou tentar subir no cocoroco dele de novo! Ah! Caraca, tia! Eu só não consegui subir no cocoroco, mas eu tô com muito apuro! Ó, a gente pode tentar pular numa piscina lá embaixo, tá vendo ali? Vamos ver se a gente cai de paraquedas lá? Não! Vamos fazer essa aposta! Um, dois, três, e... Uhul! Um, dois, três, e... Solta tudo! Na esquerda, tia! Na esquerda! Ué, tá na piscina e a gente riu! Tia, tá com cera no ouvido! Pronto, tia! Eu caí e não me machuquei! Próximo desafio! Próximo desafio, bebê! Você agora tem que aprender a correr rápido! Tá! O que será que o papai tá fazendo na vida dele? Até agora faz um... Uhul! Olha isso, galera! Eu consigo voar, meu irmão! Caraca, foi a melhor habilidade que o super-homem me ensinou! E graças a Deus não tem aquela criança enchendo meu saco! Uhul! Pro bar da ponte, pro bar da ponte! Uou, não foi! Aqui! Uhul! Yes! Isso é muito incrível, meu irmão! Uhul! Nossa, eu tô muito livre! Ah, eu sou muito livre! Eu vou acabar com a cidade! Tia, o que você vai me ensinar com isso? Olha só, bebê! Agora é o seu momento! É o seu momento de brilhar e fazer seu pai sentir orgulhice! O que você quer que eu faça com o vilão? Eu não sei fazer nada, tia! Eu sou... Reage, bebê! Vira homem! Toma! Ai! Vai! Toma, bebê! Toma, bebê! Toma, bebê! Eu quero saber o que eu vou fazer! O que é isso, garoto? O que é isso que tava faltando em você? É atitude! É por cima dele! Uhul! Desiste comigo! Toma, bebê! Toma, bebê! Toma! Eu sou morro! Você não é ferda, bebê! Toma! Vai comendo seu bolo! Você vai na boa! Não é um bolo que você vai comer! Não é um bolo que você vai comer! Uhul! Seu pai tá comendo sua mãe! Seu otário! Não! O que eu faço agora, tia? Eu vou dar um porfim aqui! Eu vou entrar na louca com ele! Não, 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 não! Ele não dá, bebê! Por que não? Nossa, aí é difícil! Deixa eu pegar o vilão! Caga com ele! Caga com ele! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu tô com ele! Eu tô com ele! Eu tirei esse... Agora eu vou dar a última caceta! Ah! Aê? Toma! 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 Fuzilado! Pronto! Nem a ambulância vai pegar esse trocha! Agora eu quero virar o bebeleiro de verdade porque eu derrotei o vilão! Sim! Você vai se transformar, bebê! Ah! 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 Deus! Ah! Ah! Se você é da mãe, só porque o Brelha é uma herói! Pronto! Acabei com todos! Pronto, tia! Agora você foi uma ótima babá! Eu não quero mais PT! Sabe o que eu quero agora? O que você quer agora, Brelha? Ah! Ah! Minha! Eu quero... Viver! Salvar da cidade! Uhul, parabéns, você virou um super-herói, bebê Sim, e mais uma vitória da família aranha Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget